Pode parecer um termo recente, mas o termo inovação começou a ser usado a partir do século XVI e vem do latim innovatus, que significa modificar, mudar para algo novo. Ou seja, a primeira propriedade da inovação refere-se à mudança. Mas essa mudança pode ser vista como se fosse um grande espectro, ou seja, ela deve ser vista como um grau de novidade. Que grau de novidade é esse? Ela pode variar desde uma inovação incremental, básica, na qual uma empresa realiza uma adaptação pequena em um produto, em um processo. Mas também essa novidade pode vir na forma de uma mudança muito específica em um componente de um produto ou de um processo, que significa, por exemplo, uma inovação modular. Mas também uma empresa pode redesenhar tecnologias existentes, diminuir o seu tamanho, por exemplo, um computador que antes cabia em uma sala, passa a ser um desktop, depois ele vai para um smartphone e você democratiza, você populariza o acesso a essa inovação com um preço muito menor, ou seja, você tem uma inovação de ruptura. Mas também uma empresa pode evoluir para fazer, por exemplo, pesquisa de desenvolvimento e desenvolver uma inovação que chamamos, por exemplo, de radical, onde você tem um altíssimo grau de novidade combinado à complexidade. Mas acontece que nem toda inovação implica grande complexidade. Você tem inovações altamente relevantes para a sociedade e para a economia. Tome, por exemplo, o post-it ou clipes de papel. São inovações altamente simples, mas que têm uma relevância muito grande para a economia e para a sociedade. Ou seja, nem sempre inovação está associada à complexidade, muito menos a coisas espetaculares. Isso é um mito que se acumula em inovação, o que mostra que inovação pode ser realizada por qualquer empresa, em qualquer área, porque ela envolve uma série de atividades, inclusive a imitação, que é própria também do processo de inovação.